Música Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre os mundurukus E eu vou te contar que essa tribo, mano, deu o que falar na colonização aqui da Amazônia Primeira coisa que a gente tem que saber sobre os mundurukus, mano Eles eram de língua tupi E segundo a tradição, eles viviam, mano, numa aldeia chamada Aldeia de Nicodemos No alto curso do rio Cururu, num dos formadores do rio Tapajós Mano, os mundurukus aparecem nos relatos dos portugueses Nos relatos das pessoas que passam por aqui pela Amazônia Com várias referências, citando uma tribo que era difícil de ser combatida Uma tribo que estava dando trabalho para os colonizadores E a gente vai ver quais são as características dessa tribo Por que essa tribo aparece nos relatos dos portugueses desse jeito Por que essa tribo foi uma tribo tão difícil de ser combatida, mano? Primeira coisa, olha só, as características físicas deles, né? Olha só, esses índios eram índios altos Eles aparecem nos registros assim Índios altos de peito largo, forte musculatura, rudes Cabelos pretos, luzidios, cortados na testa E um corpo tatuado, cheio de linhas finas Ou seja, eram índios fortes Eram índios que tinham porte, né? Eram índios altos Eram índios que tinham uma certa presença E naturalmente isso fazia uma certa diferença Nas guerras, nos combates Que esses portugueses faziam com essa tribo indígena Na parte política Os mundurukus eram organizados em aldeias E essas aldeias, elas eram autônomas Elas eram unidades políticas autônomas Cada uma dessas aldeias era liderada por um chefe Ou pela pessoa mais velha dessa aldeia Também podia ser, exercer a liderança Nessas aldeias mundurukus Como é que essas aldeias mundurukus eram organizadas? Nas aldeias mundurukus Você tinha as casas dos homens E você tinha as casas de moradia As casas dos homens, como o próprio nome já diz Era onde os homens ficavam E o que os homens ficavam fazendo nessas casas? Mano, elas eram um dos núcleos mais importantes Dentro dessa aldeia Por quê? Porque é ali que os homens dormiam Ali que os homens comiam Ali que os homens trabalhavam E é ali que os homens se reuniam em conselho Era também nessas casas dos homens Que eles tocavam as trombetas sagradas Que a gente vai ver Que são uma característica interessante Uma marca dos mundurukus E nas casas de moradia? Mano, nas casas de moradia Nós temos casas que são dispostas em si Ficam em volta de uma praça central Que é uma praça limpa E é ali nessas casas de moradia Que ficavam as mulheres e as crianças Então a gente tinha essa distribuição espacial Dentro da aldeia dos mundurukus O que a guerra representava para os mundurukus? Mano, a guerra para os mundurukus era muito importante Muito importante Você tem uma ideia? Os mundurukus recrutavam voluntários Nas suas aldeias Eles recrutavam voluntários Nas suas aldeias E eles deixavam ali Um número suficiente de homens Que pudesse dar conta da defesa E da subsistência Das pessoas que iam ficar para trás Por quê? Porque uma galera Acompanhava as expedições Que iam resultar em guerras Realizadas pelos mundurukus Essas expedições que os mundurukus faziam Elas eram lideradas por dois chefes E esses dois chefes eram pessoas de renome Eram pessoas reconhecidas pela bravura Pela coragem Na liderança dos mundurukus Além disso Dois guerreiros Acompanhavam essas expedições Guerreiros experientes Que faziam parte de uma sociedade Chamada Multichatia Aniel Esses guerreiros experientes Eles eram os responsáveis Por guardar a pena O que é essa pena, professor? Essa pena é a trombeta de guerra dos mundurukus Mano, quando os mundurukus Tocavam essa trombeta Era um sinal De que a guerra estava começando Mano E é assim que eles faziam O sinal de ataque dos mundurukus Era tocar esses instrumentos E aí quem era responsável Por guardar esse instrumento E tocar Era justamente esses dois Guerreiros experimentados Que participavam dessa sociedade Muchacha Aniel O que os mundurukus faziam Com os índios que eles derrotavam? Mano, os mundurukus fazem o seguinte Os homens Eles matavam E cortavam a cabeça deles E colocavam numa estaca Mumificavam a cabeça primeiro E colocavam numa estaca E as mulheres As mulheres e crianças Os mundurukus ficavam Tá? Com essas mulheres Essas crianças Pra eles E as crianças iam ser criadas Na aldeia mundurukus Como se elas fossem mundurukus Mas na verdade Elas eram crianças Que foram Passaram a fazer parte da tribo Nesses ataques Quando os mundurukus Derrotaram O povo Dessas crianças E as cabeças dos homens? As cabeças dos homens Eles faziam uma estaca Com essa cabeça Eles pegavam a cabeça Mumificavam Colocavam num pau Uma estaca E isso era o chamado Troféu Munduruku E o que eles faziam Com essa cabeça? Eles colocavam em casa Na casa deles Ficava a cabeça Dos inimigos derrotados Enfiada na estaca Já seca Mumificada Por quê? Porque eles achavam Que esses troféus Mundurukus Essas cabeças mumificadas Elas tinham Um efeito mágico Você guardando Essas cabeças Na sua casa Você ia atrair Boas colheitas Você ia atrair Boas caçadas Então era interessante Você guardar Essas cabeças Porque isso ia te trazer Prosperidade E além disso Os mundurukus Acreditavam que isso aí Era um troféu mesmo Porque era o resultado Da vitória Eu ganhei Então eu corto a cabeça Do cara E a cabeça dele Vai ser o meu troféu É como eles pensavam Mais ou menos Esses mundurukus Entraram em conflito Com os colonizadores Entraram em conflito Com os índios Das aldeias Dos colonizadores Entraram em conflito Com índios De outras tribos Suficientes Para derrotar os mundurukus Então chegou uma hora Que o próprio governo Colonial reconheceu Que não tinha como Resolver o problema Dos mundurukus E aí o que as autoridades Vão fazer? As autoridades vão usar Uma estratégia Para poder pacificar Os mundurukus E como é que eles fizeram? Mano, olha só Qual foi a estratégia deles Para resolver o problema Dos mundurukus E pacificar os mundurukus Eles começaram a guerrear Com os mundurukus Aí na guerra Eles pegavam Alguns índios mundurukus Aí eles tratavam Esse índio Se o índio estava ferido Eles curavam a ferida do índio Deixavam o índio Show de bola Eu costumo brincar Que eles davam um banho De loja no índio Levavam o índio Lá na Riachuelo Na C&A Na Colômbia Nas lojas todas O índio ficava todo cheio Todo no esquema Aí quando o índio Estava todo saradinho Todo bonitinho Eles davam um monte de presente Para o índio Aí esse índio Pá Voltava na aldeia dele E qual era a função Desse índio que voltava? Convencer o chefe Da aldeia dele A vir conversar Com os portugueses E negociar O tratado de paz Com os portugueses Deu certo? Mano, deu certo Eles capturavam os índios Aí davam um banho no índio Dava um jeito Curava o índio Enchia o índio de presente Pá Mandava de volta para a tribo Mandava de volta Para a aldeia Munduruku Aí esse índio que voltou Ele traz o chefe dele Ele traz o líder dele Para conversar com os portugueses Para negociar com os portugueses E aí, mano Nisso que eles vêm negociar Eles acabaram conseguindo Fazer acordo Com esses líderes Mundurukus E assim, mano Eles foram pacificando Essa tribo A tribo dos Mundurukus E os Mundurukus Se tornaram aliados Dos portugueses E começaram a ajudar Os portugueses Na guerra contra outras tribos E aí é como a gente viu O que aconteceu com os muras Os muras se ferraram Por quê? Porque os muras Chegou um tempo Que eles tinham que guerrear Com os portugueses E com os Mundurukus Porque os Mundurukus Tinham se aliado Aos portugueses Então quer dizer Os Mundurukus Vão se tornar agora De inimigos Aliados Dos portugueses E vão ajudar os portugueses Na guerra contra outras tribos E assim foi feita A pacificação Dos Mundurukus É isso, mano Até a próxima Tchau Gostou do nosso vídeo? Então vem pra cá Se inscreve no História em Loco E vem fazer parte Dessa multidão Que está acompanhando O nosso canal E eu quero também Te convidar pra conhecer O nosso site www.históriaemloco.com.br Aqui no nosso site Você vai encontrar A continuação dessa aula E mais uma lista De exercícios Pra você treinar Além de três cursos Completos De História Geral História do Brasil História da Amazônia Aqui a gente também Oferece módulos Oferece muito conteúdo De qualidade Muita informação Muito conhecimento Pra você Você não pode perder tempo Vem pra cá Digita www.históriaemloco.com.br O site que trabalha Pra fazer você Gabaritar história Até a próxima Tchau